Voltou pra aqui Lycan pra sobreviver, ele sai vivo dessa 50 pontos de vida, mas eles perdem a torre, eles perdem a T3 Equipe da Mausport tentando correr, Rockskis querendo dar o re-engage, eles querem brigar, mas olha o MSS Vai pra cima do Goblet, ele não tem a ult, tem que tomar cuidado, penitência, tentando correr, pass Utilizando o centro fantasma e ele vai embora Misery, ninguém vai matar esse necro não? Não tapa, não tapa, eu juro que vale Não, não, o Misery agora é iniciado, ele queria dar uma bait, ele deu a bait, ele morreu Não, ele consegue virar, buraco negro no bizizinho, é um lobo que não é nada, mal virou um pontão esse lobo, minha gente Virou um salsichinha sendo processado, enquanto isso, Yol sendo controlado, é o próximo a cair Não vai fazer nada, não consegue brigar, Misery vira, Bela te enfate pela Mausport E agora eles vão levar Eles vão levar a equipe da Mausport Vai direto pro GG? Vai direto pro GG GG chamado pelo Rockskis Não vão segurar mais, Pai, que vai morrer pro bizizinho, mas meu amigo, não tem nem aí Mausport é a sua equipe que vai pra grande final É, meus amigos, Mausport com o jogo Mas você vai levar o jogo, não tem nem aí